Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos começar a nossa aula de uma forma bem animada, tá certo? Nós vamos começar ouvindo a música, o funk dos animais E eu quero ver vocês todos bem animados e dançando, vamos lá? Música Música Lá tem palaginhas Lá tem os capim Lá tem os pedim Lá tem um cachorrinho Lá tem o gatinho Lá tem o gatinho Lá tem o macacinho Amém. 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 Muito bem, crianças. Nós acabamos de ouvir a música, o funk dos animais. E nessa música nós conhecemos os diversos animais. Mas agora eu quero ver se vocês sabem fazer o som dos animais. Por exemplo, que animal é esse que eu tenho aqui? Alguém sabe me dizer que animal é esse? Ele tem orelhas grandes, gosta de comer banana. Muito bem, esse animal aqui é o do lado. E que isso vai acabar? Muito bem, ele soube. Agora eu vou dificultar mais um pouquinho. Esse animalzinho aqui, ele tem a cabeça bem grande, tem muitos pés na cabeça, um pouco todo. Que animal é esse? Muito bem, esse aqui é o leão. Agora eu tenho um outro animalzinho aqui. Olha só que animalzinho lindo esse que eu tenho aqui. Alguém sabe me dizer que animal é esse? Muito bem, é o gato. E que som faz o gato? Isso mesmo, o gato faz o gato. E esse outro animalzinho aqui? Que tem orelhas grandes e tem um nariz enorme chamado de tromba. Que animal é esse? Muito bem, e esse aqui é o elefante. E que som tem um elefante? Que legal. E esse outro que aparece aqui, que gosta muito de tromba. Olha só que animalzinho é esse. Esse aqui é o canguru. E ele está com o filhotinho aqui do lado. É o canguru. E esse daqui? Ah, esse daqui todos vocês conhecem. Que animalzinho é esse? Muito bem, é a galinha. E que som faz a galinha? Muito bem, é esse som. E esse aqui? Esse aqui é elefante no mar. Esse aqui é a baleia. E quem som faz a baleia? Muito bem. E esse outro animalzinho aqui? Que animal é esse? Muito bem, esse aqui é a onça pintada. Quem som tem a onça pintada? Muito bem. E esse outro aqui, esse aqui, todos vocês conhecem, né? É o lobo. E quem som tem o lobo? Muito bem. E para crianças, essa foi a nossa aula de hoje.